Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra vocês, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde pra você em todo o estado, começa agora o programa Conexão RN confia no programa de hoje, um vídeo bastante engraçado da internet, o que rola na internet? aquele vídeo super maneiro, engraçado, que tem sido bastante comentado na internet, você vai conferir daqui a pouco no nosso programa Conexão RN e ainda no programa de hoje, iremos acompanhar a reabertura do teatro de Caicó, sabemos a importância do teatro em Caicó nós iremos exatamente trazer essa abertura, a cobertura da reabertura do teatro em Caicó com a participação do governo do estado, governo municipal, você vai conferir do nosso programa de hoje confira ainda o programa RN sustentável, que programa é esse, quais as melhorias, podemos dizer assim, que o Rio Grande do Norte espera investir com esse RN sustentável o nosso programa vai conferir de perto esse RN sustentável também em Caicó, você vai conferir a partir de agora, aqui no programa Conexão RN, que está apenas começando aqui na sua TV União começa agora o nosso programa Conexão RN, pela TV União sempre em nome da Rede Amaremança, a Casa Bela, vem aí, olha só, é um mega, mega promoção das mães por aí na Rede Amaremança, Casa Bela está aproximando aí o mês das mães, mês de maio, você já sabe que a Rede Amaremança e a Casa Bela no Rio Grande do Norte oferece móveis e elétrons com preço inacreditável então aguarde, mega promoção da Rede Amaremança também aqui dentro do nosso programa Conexão RN e vamos também anunciar aqui do nosso Conexão o que está rolando na internet? muitos vídeos engraçados que chamam a atenção semana passada colocamos aqui os comédias com o forró do WhatsApp e no programa de hoje, a produção do programa escolheu um vídeo super interessante, engraçado para abrir o nosso programa com muito humor agora na tela do Conexão bota o síndrome, bota o síndrome, bota ai, agora está certo é assim, Luizinho, o síndrome é assim mesmo o síndrome é assim mesmo, é? é, junho está errado, ajeita o síndrome, está errado não é, junho ajeita o síndrome, senhora você não conta o meu detalhe? ela é, é, é doido bota o síndrome, bota o síndrome como é que faz isso sem síndrome? ela é doida, eu tomei a boi da vela não é assim não, pai, junho é não é assim, junho não, não é assim não, senhor não é assim não bota o síndrome direito ver, deixa eu já, ajeita, pronto agora você sabe como é, vai agora você sabe, agora você acertou deixa eu ver está quase acertando deixa eu ver mas não é assim ainda não é não é não, não é assim não é pelo outro lado sim é mesmo sim, ficou certo, tá certo É, para o outro lado. Pronto. Está quase certo. Bota as mãos para frente agora. É assim? Por aqui? Como é? Por aqui? Como é? Tudo sabe não, menino? Está quase certo agora. O menino já foi? Foi não. O cinto está certo assim? Está errado não? Por aqui, né? É, agora. Está em cima? É. É? E agora, como é que bota? Bota... Ele fica de frente. É, fica de frente. Puxa. De... Sim, blá. Por debaixo das pernas? Por aqui? É, vai, bota. Deixa eu ver. Tenta, tenta. Tenta voltar para ele. É assim, Lucinha? É, não. Hã? Homem, eu boto no detalhe, eu boto no patalho. Põe, bota aí, bota aí para aí. Como é que fica? Puxa. Não sou criança não, Juninho. Eu não digo que tal, eu boto. Puxa, tira o cinto, tira o cinto. Você está no dedinho. Tira o cinto. Aí, até... Agora, agora, bota de novo. Bota de novo. Bota do jeito certo agora. Bota. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por debaixo do sovaco? É. Por debaixo de quê? Por sovaco. Como é o sovaco? Aí, portanto, que legal esse vídeo aí, viu? Mas bacana mesmo. Tem muita coisa legal, muita coisa engraçada que você pode aí verificar. O que é destaque. E as emissoras de TV têm mostrado bastante nos seus espaços na TV. Os vídeos que estão bombando na internet. E você confere também do nosso programa Conexão RN aqui na tela do Povo Potiguar. O intervalo é muito rápido. Daqui a pouco voltaremos com muito mais para você. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exigem o melhor. Produtos Vita Quero. Um sabor irresistível. O supermercado Ligue Zarb. Coloca em campo o seu time da economia. E vem com tudo neste ano da Copa. Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas. E preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui, todo dia, é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damaceno, Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja Geração 21. Tintas automotivas e mobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais, que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. Rádio com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio com. Locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Vone 3086 8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de Sirene e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também. E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Alô, Rio Grande do Norte! Estamos chegando com a Maremança e Casa Bela, para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar, móveis e elétrons com os melhores preços, a Maremança e Casa Bela. Estoure e Ganhe. Acima de 500 reais, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só. Estoura esse balão aqui, ó. E ganhe para você um brinde surpresa na hora. Maremança e Casa Bela. E vem aí, aguarde uma mega promoção das mães. Casa Bela, Maremança, onde a prestação cabe no seu bolso. Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta em mais uma edição do Minuto V2, aqui na TV União. Conforme prometido, nós trazemos para essa semana dicas e informações úteis para o seu uso de sinais Wi-Fi em redes wireless. Como todos sabem, o uso mais comumente das redes wireless através de sinal Wi-Fi, vem se popularizando muito no nosso país, nos últimos seis meses, no máximo em um ano para cá. Muitos provedores vêm trazendo isso como diferencial de atendimento, para poder conceder aos seus clientes essa praticidade e o conforto de utilizar a internet, seja no seu estabelecimento comercial ou na sua casa, exatamente sem o uso de fios. Ou seja, você está livre para em qualquer compartimento, desde que esteja não muito longe desse rádio, desse roteador, como esse modelo, do qual nós trazemos para que você possa conhecer. Você esteja próximo dele, num raio máximo de 10, 15 metros, ter um sinal satisfatório para o uso e a sua navegação que você faz no dia a dia. A dica da semana, do qual a V2Net traz, através de todos os seus representantes, nas nossas 44 cidades, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, além da nossa equipe em Caicó, é de que você coloque o seu roteador num ponto estratégico da sua residência ou ponto comercial, no qual possa ter uma amplitude mais favorável na sua casa, em que para você ter uma distância entre ele e o seu ponto de conforto, não haja muitos compartimentos, como paredes, portas e janelas, que dificultam geralmente o trânsito desse sinal, que sai do roteador até o seu computador. É importante que se tenha em mente, que muitas vezes não se tem a comodidade de escolher esse ponto, mas nós damos uma dica. Corredores de casa, corredores de andares para hotéis e áreas de vão livre para estabelecimentos comerciais, desde que você tenha como objetivo trazer essa comodidade ao seu cliente. Nesse caso, então, só recordando, roteadores wireless têm a função de trazer o sinal sem fio, desde que sejam colocados em localidades sem grandes obstáculos como paredes e compartimentos estruturais. Essa é a dica da semana, lembrando que semana que vem vamos trazer algumas outras dicas para continuo uso desse sistema muito interessante, que chama-se gerenciamento e controle de banda. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma ótima semana. Música Voltamos com o nosso programa Conexão RN para essa tarde de sábado, você acompanhando a gente em Natal. Alô Natal, um abraço, abraço para você acompanhando a gente em Santa Cruz. Um abraço a Santa Cruz, terra abençoada aí por Santa Rita de Cássia. Um abraço a Santa Cruz. Curras Novos, TV Acabo, abraço a Curras Novos. Grande abraço, abraçar em Curras Novos. Meu amigo Edmilson Souza, radialista em Curras Novos. Meu amigo Edson Freire, da rádio Curras Novos. A toda a equipe boa aí da TV Acabo de Curras Novos. Um abraço também acompanhando o nosso programa Conexão RN. RN Sustentável. Foi um programa lançado aqui em Caicó pelo Governo do Estado. Quais as melhorias que se espera para a nossa região? O nosso programa foi conferido tudo de perto na tela do Conexão. A governadora Rosalba Cialini volta a Caicó. Desta vez, ela reúne vários prefeitos aqui no Centro Cultural Adjuto Dias em Caicó. O objetivo é lançar o projeto RN Sustentável. Serão 29 milhões em recursos que serão aplicados em saúde, segurança, educação e turismo. Além, segundo as informações, de ampliação de três hospitais, equipamentos para delegacias de polícia da região. É o RN Sustentável que será lançado aqui em Caicó nesta segunda-feira. Governadora, RN Sustentável, a importância desse projeto do Conexão. Olha, aqui no Ciridó, assim como nas demais regiões que nós já estivemos, é o lançamento para que nós possamos, a partir de hoje, formular os projetos, as ações, que vão ser desenvolvidas nessa região. E, consequentemente, com um objetivo maior de desenvolver as cadeias produtivas e, com isso, gerar mais oportunidade de desenvolvimento de emprego e renda, que é o foco maior desse programa, que conseguimos, através do Banco Mundial, um convênio da ordem de 540 milhões de financiamento, que o governo do estado conseguiu 540 milhões de dólares. E essa primeira etapa corresponde a 800 milhões de recursos que já foram autorizados e que poderão ser utilizados o mais rápido possível. Saúde, educação, tudo isso será investido? Também. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, o desenvolvimento do campo, o desenvolvimento do turismo, do artesanato, enfim, todas essas cadeias que formam as cadeias produtivas do Rio Grande do Norte, prioritariamente aquelas que estão direcionadas à ação do campo. Com previsão, governadora de início, sai do papel? Olha, na realidade já está saindo do papel, porque nós já estamos lançando os editais, os projetos já estão sendo elaborados. Agora, que bom que se entenda que, a partir de agora, com todos os esclarecimentos técnicos, com as comissões municipais, os conselhos municipais já formados, as associações, as entidades, aquelas que estarão dentro dos critérios que são exigidos pelo programa, então, que são critérios já amplamente conhecidos porque é de âmbito internacional, que o banco, são exigências do banco, elas irão apresentar, dentro do que está disponibilizado para o território, quais são os seus projetos. Se é na área de ferramentas de trabalho, se é na área de uma estrada de escoamento, de uma adutora, enfim, aquilo que é necessário para o desenvolvimento da atividade. E, a partir daí, aprovado do Conselho Municipal, recursos são liberados para que aquela associação, aquela cooperativa, a entidade, possa realizar. Ao lado disso, nós vamos ter escolas sendo recuperadas, laboratórios sendo colocados em escolas, nós vamos ter escolas de campo, que é escola de campo. São 11 escolas que vão ser construídas de ensino médio, técnico, em regiões já devidamente estudadas, para que a gente possa desenvolver cursos técnicos voltados exatamente a essas atividades. A questão da infraestrutura, enfim, as atividades, mais equipamentos de saúde, de segurança, tudo que venha num somatório, apoiar as atividades, melhorar a qualidade de vida e gerar mais emprego e renda para a população. A coordenadora do RIN Sustentável, Ana Guedes, conversa com a imprensa presente. Ana Guedes, qual a avaliação importante desse projeto aqui no Seridó? Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente mais uma vez vem na região, lançar dessa vez, lançar efetivamente o projeto RIN Sustentável, extremamente importante para o desenvolvimento regional do Estado e principalmente desenvolvimento regional das regiões mais fragilizadas do Rio Grande do Norte. E aí a gente tem diversas ações de fortalecimento das atividades econômicas do Seridó, que é extremamente importante, atividades de fortalecimento do turismo, fortalecimento das atividades agrícolas e não agrícolas, e também ações de melhorias de educação e saúde e segurança para a população do Seridó. O prefeito de Caicó, Roberto Germano, volta a conversar com a nossa reportagem. Até agora, prefeito, RIN Sustentável, o senhor volta a participar desse evento que visa, claro, a melhoria para a Caicó e para o Seridó. Não só para a Caicó, mas para o Seridó, como você bem disse, que esperamos que projetos que devem ser implementados aqui em Caicó e no Seridó, só que agora com o RIN Sustentável, através do governo do estado, através do empréstimo com o Banco Mundial, possa realmente trazer benefícios, não só para a Caicó, mas para toda a região do Seridó. Então é importante, porque áreas importantes como a educação, saúde, segurança pública, elas estão precisando ser melhoradas no município de Caicó e no Seridó, e a gente espera que com o RIN Sustentável, essas obras, esses investimentos, possam chegar ao nosso município e à nossa região. Aqui no teatro, nesse momento, um momento brilhante, é a banda filarmônica de Cruzeta, através do maestro Bem Bem. São 60 jovens que encantam os presentes aqui no programa RIN Sustentável, no Centro Cultural Adjuto Dias, em Caicó. Vamos conferir um pouco. RIN Sustentável RIN Sustentável RIN Sustentável RIN Sustentável RIN Sustentável Esperamos que possa realmente sair do papel. A própria governadora do Estado disse aí que já irão começar as melhorias para a região do Seridó e para as várias outras regiões do Estado. É isso que o povo precisa, é isso que o povo espera, né? A ação por parte do governo. RIN Sustentável 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 Vem do Norte Estamos chegando com a Maremança em Casa Bela Para trazer para você A promoção Estoura e ganhe Vem para cá Olha só Esse mar de objetos para você comprar Móveis e elétricos Com os melhores preços A Maremança em Casa Bela Estoura e ganhe Acima de R$ 500 Você ganha um brinde na hora Vem para cá, Jaime Olha só Estoura esse balão aqui E ganhe para você Um brinde surpresa na hora Maremança em Casa Bela E vem aí Aguarde Uma mega promoção das mães Casa Bela, Maremança, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você acompanhando a gente em todo o estado. Aqui na tela do povo potiguar. Olha, acesse o meu blog na internet. Fique bem informado com a minha página www.blogcardososilva.com.br blogcardososilva.com.br Você acessa e fica sempre bem informado. No programa de hoje, agora iremos trazer a reabertura da inauguração do teatro em Caicó, em que contou com a presença do governo do estado, do prefeito de Caicó. Muito importante essa reabertura do teatro em Caicó, porque visa exatamente trazer o teatro, a cultura. Confira na tela do Conexão. A governadora do estado, Rosalba Cialini, chegou a Caicó com a inauguração da reforma do Centro Cultural Adjunto Dias. Um momento importante para a cultura seridoense, para a cultura potiguar. Uma reforma, uma reconstrução, para hoje entregarmos aos artistas e à cidade de Caicó e ao Ciridó, esta obra que é deles, para que eles possam continuar crescendo com a cultura. E crescendo com a cultura se cresce com a cidadania. Mais um passo importante no de Caicó. Verdade. Isso aqui é uma obra importante, aguardada, sonhada, cobrada pela população, que estava desde 2010, 2009, com o teatro sem condições de uso. Ao assumir o governo, nós fizemos todo o projeto de recuperação, de restauração, e hoje estamos reabrindo o teatro, o Centro Cultural Adjunto Dias, para que o povo de Caicó, o povo do Ciridó, tenha aqui nesse templo da cultura o espaço ideal para crescer com as artes, com a dança, com artes cênicas, enfim, com tudo que representa a alma do povo, porque isso é cultura. Crescer com a cultura, crescendo também com a cidadania. Depois de conversar com a governadora, Rosalba Serline, o prefeito Roberto Germano também participa desse momento importante, prefeito, que é a reabertura desse Centro Cultural, centro que traz, reúne as artes cênicas do Rio Grande do Norte. É importante, né, o Centro Cultural que estava paralisado em suas atividades, problema na sua estrutura, e que o governo do Estado hoje entrega novamente a população de Caicó e esse espaço, que talvez seja o espaço mais bonito em termos de teatro do Rio Grande do Norte. Realmente as pessoas que não conhecem, que chegam aqui, elas já ficam encantadas com a estrutura do Centro Cultural, do Teatro do município de Caicó. Então, é uma oportunidade para que esse espaço seja entregue aos artistas de Caicó, para que os artistas de Caicó possam realmente desenvolver as suas atividades, a sua arte, praticando a cultura aqui no nosso município. É aqui no interior do Centro Cultural de Juntos Dias, que a governadora Rosalba Serline recebe o carinho do público presente. mostra aqui, exatamente nesse momento, onde as pessoas se encontram aqui, os jovens, levando aí esse momento de alegria, de felicidade, de receber esse novo Centro Cultural de Juntos Dias, aqui em Caicó. Senhora governadora, o nosso agradecimento, Centro Cultural de Juntos Dias, aqui em Caicó. Por ter reabrido as portas pra todo tipo de evento, a cultura em Caicó melhorou mais cento cento. Agradeço no momento a honra de nosso arom, por ter reabrido o prédio pra todo o meu ciridó, prédio que virou vitrine do exóio de Caicó. A importância do Teatro em Caicó, você acompanhou aí a reabertura do Teatro em Caicó, de Juntos Dias, muito bacana. A reforma do teatro foi bem interessante, conferimos de perto, está pronto para a realização de eventos, esperamos que sim, que eventos possam ser realizados, eventos realmente de suma importância para a população de Caicó, quem sabe a instalação de um cinema no Teatro em Caicó, que seria bem interessante, bem importante, e você acompanhou aqui no programa Conexão RN. Final do nosso programa para hoje, um grande abraço para você, uma boa tarde, fique ligado sempre na TV União, a imagem do Rio Grande do Norte. Até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN. E até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN. E até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN.